São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Aqui nos fala, Yuri Maria. E hoje aqui a gente vai falar sobre o tema... Na verdade, a gente vai demonstrar aqui o que o São Roberto Belamino pensa na parte do livro 4 do Sumo Pontífice, O Poder Espiritual do Sumo Pontífice. No capítulo 1, ele vai tratar que o Papa seja o supremo juiz quanto às controvérsias da fé e quanto ao discernimento dos costumes. E aqui ele vai falar para você que o Papa jamais, jamais pode errar em matéria de fé e moral e costumes. Então, nós temos aqui São Roberto Belamino contra todo esse povo, outra vez, esses neogalicanos que falam, que querem ensinar, que querem afirmar que um Papa, em seu magistério ordinário ou extraordinário, possa errar, possa ensinar erros a toda a igreja. Que aí nós temos que ouvi-los e continuar seguindo e tudo bem. Vamos aqui ouvir o Santo Doutor das Controversas. Então, depois de ele falar no livro 1, 2, 3, 4, agora ele vai continuar. Demonstramos até agora, na medida da pequena capacidade do nosso engenho, que o Bispo de Roma foi instruído por Cristo como sumo pastor de toda a igreja católica e nunca degenerou em anticristo. E nem perdeu essa suma dignidade de algum outro modo. Vamos falar agora sobre o poder espiritual. Embora muitas coisas pudessem ser tratadas em particular sobre o poder espiritual do pontífice, contudo há quatro questões principais. Uma, sobre o poder de julgar as controvérsias de fé e costumes, isto é, se esse poder está ou não no pontífice. A segunda, sobre a certeza, ou por assim dizer, sobre a infalibilidade desse juízo, se o sumo pontífice pode ou não errar ao julgar as controvérsias de fé e costumes. Então, aqui é o principal, a segunda. A gente vai ir direto nela para saber se o sumo pontífice pode ou não errar. A terceira, sobre o poder coativo de promulgar leis. Se o sumo pontífice pode não só julgar e não errar ao julgar, mas também promulgar leis que obriguem os homens em sua consciência e os obriguem a crer ou agir da maneira que o sumo pontífice julgou. E essa terceira nós vamos também lá. E vamos aqui abraçar totalmente o que São Roberto Belamino diz, porque nós somos católicos e ele é o santo doutor das controvérsias. Em 1930, promulgado por um papa, o IX, que depois de ver todos os teólogos, sabia tudo, escolheu ele como santo doutor da doutrina e das controvérsias católicas que nos dias de hoje reinam por aí. E as pessoas, em vez de ouvir o santo doutor, ficam pegando os teólogos aí, que não foram nem... São bons, mas não foram nem poucamados doutores antes, né? Nas questões de Angelicais, eles pegam o doutor Santo Tomás de Aquino. Mas por que que não das controvérsias vocês não procuram como fonte principal o nosso santo doutor Belamino? Por que que vocês fazem isso? E aqui ele vai continuar. A quarta, sobre a comunicação desse poder, isto é, se a jurisdição de todos os outros piralados eclesiásticos é comunicada pelo sumo pontífice ou recebido imediatamente por Deus. Nessa quarta a gente não vai entrar. A gente vai entrar na segunda e na terceira. Então, relembrando, a segunda é da infalibilidade desse juízo. De que o poder do sumo pontífice de julgar as controvérsias de fé e moral. E a terceira, se todas as pessoas são obrigadas a aceitar o seu juízo ou não. Então ele vai agora continuar. É certeiro, capítulo 2, é certeiro o juízo do Papa? E aqui ele vai falando dos modos, né? Deve-se considerar de quatro modos. O primeiro modo, ele como pessoa particular, o doutor privado. O segundo modo, enquanto pontífice, mas sozinho. O terceiro modo, enquanto pontífice, mas junto de alguma assembleia, de alguns conselheiros. E o quarto modo, como pontífice e junto com concílio geral. Então ele vai considerar esses quatro pontos aqui. Então ele vai continuando. Deve-se observar que é possível questionar duas coisas sobre o pontífice. De todos esses modos aí. Se questiona se ele pode errar ou não. Em primeiro lugar, se ele pode ser herético. Em segundo lugar, se ele pode ensinar uma heresia. Enfim, deve-se anotar, em terceiro lugar, que as sentenças e os decretos dos pontífices muitas vezes tratam das coisas universais, que se propõem a toda igreja. Tais como os decretos de fé e os preceitos gerais dos costumes. Outras vezes tratam de coisas particulares, que dizem respeito a poucos. Tais como quase todas as controvérsias de fato. Por exemplo, se tal homem deve ser promovido ao episcopado, se ele foi promovido justamente, se parece ou não que ele deva ser deposto. Então, ele já vai fazendo as distinções aqui de como que a gente... Já vai pegando você, puxando você para você entender quando que o Papa realmente não pode errar. E aí ele continua. Tendo anotado essas coisas, todos os católicos e heréges estão de acordo em dois pontos. Em primeiro lugar, que o pontífice, mesmo enquanto pontífice com a sua assembleia de conselheiros ou com o concílio geral, pode errar nas controvérsias particulares de fato, as quais dependem sobretudo da informação e dos testemunhos dos homens. Em segundo lugar, que o pontífice pode errar enquanto doutor privado, mesmo em questões universais de direito, tanto de fé como de costumes. E isso por ignorância, como por vezes aconteceu a outros doutores. Então, o sumo pontífice, enquanto pessoa particular, pode errar sim. É o caso de um... a gente já viu, muitos papas fizeram isso. Não quiseram definir alguma coisa. E aí o Papa seguinte definiu. Mas ele não quis promulgar. Ele falou como doutor particular. Não foi para toda a igreja, solenemente. Não foi numa encíclica, numa bula. Não foi no seu magistério universal. E agora presta atenção. Em seguida, todos os católicos, todos os católicos, estão de acordo em dois outros pontos. Isto é... Em primeiro lugar, que o pontífice com o concílio geral não pode errar ao citar, ao criar, decretos de fé ou preceitos gerais de costumes. Prestou atenção nisso aqui? Todos os católicos estão de acordo nisso. Em segundo lugar, o pontífice sozinho ou com o concílio particular, podendo ou não errar ao estatuir algo em matéria dúbia, deve ser ouvido obedientemente por todos os fiéis. Presta atenção, vou repetir. O pontífice sozinho ou com o concílio particular, podendo ou não errar ao estatuir algo em matéria dúbia, deve ser ouvido obedientemente por todos os fiéis. São Roberto Berlamino falando para vocês que vocês não podem desobedecer. Na tradição dos custódios, todos esses ensinamentos. Se ele é Papa, se ele é verdadeiro Papa, vocês são piores que os protestantes, piores que os luteranos. Então, para vocês, a opinião de São Roberto não vale nada? É isso? E aqui a gente vai continuando, feitas essas observações preliminares, restam apenas quatro sentenças. Aí ele vai falar as sentenças dos tempos de hoje. Então, a primeira sentença. O pontífice, mesmo enquanto pontífice, mesmo que definisse algo com o concílio geral, pode ser herético em si mesmo e ensinar heresia aos outros. E que isso, de fato, já aconteceu alguma vez. Então, essa sentença é a opinião de todos os heredes desses tempos, diz Berlamino. E sobretudo Lutero, o qual apoiou também os erros dos concílios gerais que o sumo pontífice aprovou. E também Calvino, o qual afirma que o pontífice, alguma vez, ensinou uma heresia manifestíssima com todo o colégio de cardeais. A saber, que a alma do homem é extinta juntamente com o corpo. Isso, porém, é uma mentira manifesta, como a vemos de mostrar posteriormente. Depois, em outro lugar, ele ensina que o Papa pode errar mesmo com o concílio geral. Então, a primeira sentença que será refutada por João Belamino. E aqui a gente vai fazer uma adaptação aos nossos tempos, né? Quem que hoje fala isso? Claro, que é a fraternidade, a irresistência, entre outros, podem falar que um Papa pode errar. Ensinar heresias. Então, vamos continuar. A segunda sentença, essa aqui é a outra sentença que ele vai analisar. É que o pontífice, mesmo enquanto o pontífice, pode ser herético e ensinar heresia, caso faça definições sem um concílio geral. E que isso já aconteceu várias vezes. E aí ele vai falar, Nilo segue e defende essa opinião. Alguns parisienses a seguiram, como Gerson e Alman, tem uns galicanos também. Bem como Afonso de Castro e o Papa Adriano VI. Todos esses autores colocam a infabilidade do juízo em matéria de fé, não no pontífice, mas apenas na igreja. Isto é, no concílio geral. Ele vai analisar, então, essa sentença. E a terceira sentença que ele vai analisar é um outro sistema. Saber que o pontífice não pode, de maneira alguma, ser herético ou ensinar uma heresia publicamente. Mesmo que esteja definindo alguma coisa sozinho. Então, isso aqui é o que todo o pessoal da Monfort fala que, não, o pontífice nunca pode ensinar heresias, mas ele ensinou um rei da fé. Não, mas é heresia. A gente é belarminiano. Belarminiano vai falar que o pontífice pode cair em heresia. Sim, senhor. E ele vai falar qual é a postura de um católico perante isso. Que ele já falou muitas vezes. E a gente já explicou aqui muitas e muitas vezes. E aqui a quarta opinião que ele vai analisar, que é uma forma de meio termo, a saber que o pontífice, podendo ou não ser herético, não pode, de maneira alguma, definir algo herético para ser crido por toda a igreja. Essa é a opinião mais comum de quase todos os católicos, como Santo Tomás, Tomás de Walden, João de Tocermada, João de Redo, Caetano, Rózio, João Elke, João de Louvain, Pedro de Soto, Melchior Cano. Então, aqui que a nossa colinão católica, um papa não pode definir nada herético para ser crido por toda a igreja. Impossível. E vocês querem ensinar para a gente? É impossível. Então ele vai falar, dessas quatro sentenças, a primeira é herética. Então, o Roberto Belanino está falando que vocês da fraternidade são heréticas aqui. A segunda, não ousamos dizer que seja propriamente herética, pois vemos que a igreja ainda tolera aqueles que seguem essa sentença. Parece, porém, de toda errônea e próxima de heresia, de modo a poder ser justamente declarada herética pelo juízo da igreja. A terceira é provável, contudo não certa. E a quarta é certíssima. E deve ser afirmada. Então, para que ela possa ser mais facilmente compreendida e confirmada, estabeleceremos algumas proposições. Então, aqui, o São Roberto Belanino vai explicar todas essas quatro teses aqui. Agora ele vai, no capítulo 3, falando sobre o juízo infalível do sumo pontífice, ele vai julgar essa sentença. A primeira preposição. O sumo pontífice, quando ensina toda a igreja nas coisas que dizem respeito à fé, não pode errar em nenhum caso. Então, ele vai ensinando, ou pulando direto para o ponto que ele quer chegar. Porque é por certo que o Senhor, ao menos, imediatamente orou nessa passagem. Eu orei por ti para que a fé não desfaleça. Mas também orou pelos outros apóstolos. Porque esse é o motivo pelo qual ele disse antes a causa da oração. Satanás vos busca com instância para vos joerar como trigo. E depois acrescentou como que o efeito. Confio nos teus irmãos. Portanto, o Senhor não rogou somente pela perseverança de Pedro, mas por algum dom que deveria ser comunicado a Pedro para o bem dos outros. Portanto, esta é a verdadeira que o Senhor impretou dois privilégios para Pedro. Um, que ele não pudesse jamais perder a verdadeira fé, por mais que fosse tentado pelo diabo. Isso é algo maior que o dom da perseverança. Pois se diz que persevera até o fim aquele que, embora caia, contudo se levanta novamente. E no fim é achado fiel. Mas o Senhor impetrou para Pedro a graça de que não pudesse jamais cair. E isso diz respeito à fé. E o segundo privilégio é que ele, enquanto pontífice, não pudesse jamais ensinar algo que vá de encontro à fé. Ou seja, que na sua sé jamais se encontrasse alguém que ensinasse uma doutrina contrária à fé verdadeira. Nesse privilégio, o primeiro talvez não tenha se estendido à posteridade. Mas o segundo, sem dúvida, se estendeu à posteridade. E isso aos seus sucessores. Então vamos repetir. Que na sua sé jamais se encontre alguém que ensinasse uma doutrina contrária à verdadeira fé. Então ele vai e cita o Papa Nicolau I que diz Os privilégios dessa séria são perpétuos, arraigados e plantados por obra divina. Podem ser enterrados, mas não transferidos. Podem ser arrastados, mas não arrancados. As coisas que havia antes do vosso império permanecem, graças a Deus, até hoje sem mancha. E permanecerão depois de vós. Enquanto o nome cristão for pregado, elas não cessarão de subsistir. Papa Nicolau I Então ele cita também Pedro Crisólogo, que diz Nós te exortamos, honrado irmão, a que dês uma atenção obediente às coisas que foram escritas pelo Beatíssimo Papa da cidade de Roma. Porque São Pedro, que vive e preside em sua própria fé, está à frente daqueles que buscam a verdade da fé. E é muito extenso esse texto, ele vai citando vários santos, vários autores, vários canonistas e papas. E eu convido vocês a lerem essa parte desse capítulo, é muito bonito também. E vai te ensinar muito bem a doutrina católica, que é totalmente ao contrário do que esse povo aí da fraternidade anda fazendo. E que é importante, eu vou citar aqui o Rufino, que eu achei muito bonito. Aqui ó, ele diz o Rufino Na igreja da cidade de Roma, nenhuma heresia teve o seu início. E aí se conserva o costume antigo. Fecha anasmo. Ali se conserva o costume antigo. Será que nos dias de hoje está esse costume antigo? E a gente vai pegar aqui também uma bula, que ele fala que é do Papa Martinho V. O qual, em uma bula que publicou com a aprovação do Conselho de Constância, julgou que devem ser tidos como heresias aqueles que pensam sobre os sacramentos ou sobre os artigos de fé de maneira diferente de como pensa a igreja romana. E aqui diz também no capítulo 4, como ele fala. Segundo, o sentido, a igreja romana não possa desfalecer. Alguns dizem que a igreja romana não poderá desfalecer. Então diz Roberto Bellamy, isso é uma sentença piedosa e muito provável. Contudo, não tão certa ao ponto de que a sentença contrária possa ser chamada de herética ou manifestamente errônea. Assim ensina corretamente João Driedo. E é evidente que não é absolutamente de fé que a sé apostólica não possa separar-se da igreja romana. Porque nem a escritura nem a tradição dizem que a sé apostólica esteja a tal ponto fixada em Roma. Que não possa ser removida da cidade. E todos os testemunhos dos pontífices e padres que dizem que a igreja romana não pode errar poderiam ser expostos como se referir na igreja romana. Enquanto nela permanecesse a sé apostólica. Contudo, não absoluta e simplesmente. Então não é que a... O pessoal diz que ali não é que... Então aqui São Roberto está falando que pode acontecer que a sé romana... Roma, a cidade de Roma, pode apostatar. A opinião contrária é muito piedosa, mas não é certeza. Então... Que aqui São Roberto está do nosso lado, né? Incrível que pareça, o pessoal está perdendo... O pessoal não está perdendo de ler esse livro. Impressionante. E ele vai depois falar vários... A favor desse argumento, vários testemunhos de que a Roma já esteve em outro lugar, a séria foi na França. Enfim. Que já teve antipapas e tal. Vai falando vários exemplos históricos e exemplos de doutrina. Esse livro é um livro muito bom. Acho que todo mundo deveria ler. Eu vou ler só o finalzinho aqui que ele falou. Acresce que mesmo se constasse que Cristo ordenou a Pedro que ele colocasse a sé em Roma, ainda assim não se seguiria imediatamente que ele tenha ordenado que a sé fosse aí colocada para nunca mais ser removida. Portanto, visto que não consta de qual dessas duas maneiras Cristo ordenou a Pedro que colocasse a sé em Roma, por isso não é de fé que a sé foi constituída em Roma por um preceito divino e imutável. Mas como dissemos, isto é todo provável e deve ser criado com fé piedosa. E isso não está em contradição com o fato de que, segundo parece, Roma deverá ser desolada e queimada no tempo do anticristo, como se deduz no capítulo 17 do Apocalipse. Pois isso não acontecerá senão no fim do mundo. Ademais, também, nessa época, o sumo pontife será dito romano pontife. E o será de fato, embora não habite em Roma. Da mesma forma que ocorreu no tempo de Totila, rei dos godos, como ele falou ali nos exemplos históricos. A Cresce que Agostinho e muitos outros não defendem que, pela passagem do Apocalipse, a cidade a ser queimada seja interpretada como Roma, mas sim como a multidão dos índios, que é a cidade do diabo. Então ele vai fazendo vários outros comentários. Mas agora nós vamos para o ponto que eu queria, o ponto principal do livro. Aqui a gente vai matar todo, vamos matar no peito, essa questão, se a gente pode desobedecer o papo. Então nos decretos morais, ele vai falar aqui. A terceira proposição é a seguinte. Ele vai falar aqui. Então ele vai, dizemos em primeiro lugar que o pontife não pode errar naqueles preceitos que são prescritos a toda a igreja. Por quê? Como já dissemos acima, não é absurdo que o pontife possa errar nos preceitos e juízos particulares. Mas quando ele fala para toda a igreja, isso aqui é um documento para tradições custórias para toda a igreja. Ele não pode errar. Acrescentamos em segundo lugar que que tratam de coisas necessárias da salvação ou de coisas por si mesmas, boas ou más. Porque não é errôneo dizer que o pontife pode errar em outras leis, naturalmente ao criar uma lei supérflua ou menos discreta e etc. Ele vai esclarecer a questão. Não pode acontecer, ele vai falar, não pode acontecer que o pontife se erre ao ensinar algum vício, como a usura, ou proibindo uma virtude, como a restituição. Porque essas coisas são por si mesmas boas ou más. E não pode tão pouco acontecer que ele erre ensinando algo que vai de encontro à salvação, como a circuncisão, ou o sábado, ou proibindo algo que é necessário à salvação, como o batismo ou a eucaritia. Por outro lado, que ele ordene algo que não é bom nem mal por si mesmo, e que não vai de encontro à salvação, mas que, no entanto, é inútil, ou que ele ordene algo tal sob uma pena demasiado grave, não é absurdo dizer que isso pode acontecer, embora não caiba aos súditos julgar essa questão, mas simplesmente obedecer. Que lamentável, vocês da fraternidade contra São Roberto Belamino. Impressionante, ó. Não cabe a vocês, súditos, julgar essa questão, mas simplesmente obedecer. Ponto final. São Roberto Belamino. E ele vai continuar aqui, ó. Prova-se agora a preposição. Ele vai provar. Primeiramente, o Papa não possa errar os preceitos morais necessários à salvação, porque, neste caso, toda a igreja seria gravemente lesada e erraria em coisas necessárias. Isso vai contra a promessa de Nosso Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral. E isso se refere também à verdade necessária à salvação. E, em segundo lugar, porque, neste caso, Deus faltaria à sua igreja em coisas necessárias, visto que ele ordenou a ela que seguisse o pontífice e permitiu que o pontífice errasse em coisas necessárias. Mas, certamente, se Deus não falta coisa alguma que seja necessária, quanto menos faltará à sua igreja. O pontífice não pode tão pouco errar nos costumes, que não são por si mesmo bons ou maus. Prova-se, neste caso, a igreja não poderia ser dita verdadeiramente santa, como é chamada no símbolo dos apóstolos, pois ela é dita santa, sobretudo, por uma profissão de fé santa, como já demonstramos antes. Com efeito, ela é, sim, chamada porque professa uma lei e uma profissão santa, que não ensina nada de falso e não ordena nada de mal. Em segundo lugar, porque, neste caso, ela também erraria necessariamente acerca da fé, pois a fé católica ensina que toda virtude é boa e todo vício é mal. Se, porém, o Papa errasse ensinando vícios ou proibindo virtudes, isto é, ensinando alguma obra que fosse verdadeiramente, ou, porém, não manifestamente viciosa, ou proibindo uma obra de virtude, porém, não manifestamente de virtude, a igreja estaria obrigada a crer que os vícios são bons e as virtudes são más, ao menos que quisesse pecar contra a sua consciência. Porque, em coisas dúbias, a igreja está obrigada a aquecer o juízo do sumo pontífice, a fazer o que ele ordena e a não fazer o que ele proíbe. E, para não agir, talvez, contra a sua consciência, ela está obrigada a crer que é bom o que ele ensina e mal o que ele proíbe. Então, vamos repetir. Para não agir, talvez, contra a sua consciência, ela, a igreja, está obrigada a crer que é bom o que o Papa ensina e mal o que ele proíbe. Então, está vendo aqui a contradição de vocês? Como vocês são neogalicanos? Como vocês são hipócritas? Vocês agem contra a própria consciência? Vocês fogem do catecismo? Quem é o papado? Vocês não aprenderam? Vocês fogem? Pularam essa aula? Sumiram? Foram para onde depois? Quando é que vocês foram na aula de catecismo? Sobre o papado, hein? Se ele é teu papa, vocês vão ter que obedecer. Ou, vocês são heréditos. É simples assim. Vocês estão com a ideia herética na cabeça. Não é culpa de vocês. Eu sei que a grande maioria não sabe dessas coisas. É apenas alguns cabeças aí. Uma infiltração aí, que a gente sabe que também tem infiltrados, um poder, uma posição controlada aí, para fazer, perdurar esses heréditos no poder, enganando os povos. A gente sabe que isso acontece. E nos meios mais tradicionais, incrível que pareça. Se estudasse a infiltração na igreja, vocês iriam ficar de boca e aberto. E agora o São Roberto vai falar o pontífice enquanto pessoa particular, enquanto doutor privado. Ele está ali na mesa de bar, ali fora do expediente e tal. Ele vai falar dessa preposição agora. É provável e pode ser crido piedosamente que o sumo pontífice não somente não pode errar enquanto pontífice, mas também não pode ser herético enquanto pessoa particular, crendo pertinamente em algo falso e contrário à fé. Então o São Roberto fala o pontífice não somente não deve nem pode pregar uma heresia, mas também deve sempre ensinar a verdade e sem dúvida o fará porque o Senhor lhe ordenou que confirme seus irmãos. Então o São Roberto faz a pergunta, mas pergunteu, como poderá confirmar os seus irmãos e pregar sempre a verdadeira fé, um pontífice herético? De fato, Deus pode arrancar a um coração herético a confissão da verdadeira fé, assim como outra hora pôs palavras na boca da mula de Balaão, mas será algo violento e não conforme ao costume da providência de Deus, que dispõe todas as coisas com suavidade. Em segundo lugar, prova-se pelo evento, pois até agora, ou seja, até o tempo de Belarmino, então, o Ação Libério, aqui ele está refugando todo mundo da fraternidade ou qualquer um que fala que existiu papas heréticos. Então ele vai falar aqui, pois até agora não houve nenhum pontífice herético, ou certamente não houve nenhum cuja heresia pudesse ser provada. Portanto, é sinal de que não pode acontecer. Isso é um sinal. Mas São Roberto agora vai falar que pode sim acontecer. E caso aconteça, ele já deu a solução para vocês. As duas soluções que existem na doutrina católica. A de Caetano e a de São Roberto Belarmino. A de Caetano foi refutada por São Roberto Belarmino no livro dele, nesse mesmo livro aqui. Então aqui ele vai continuar a fase de argumentos contrários particularmente pela razão e particularmente por vários exemplos dos contícios. A primeira razão é que muitos cânones ensinam que o pontífice não pode ser julgado, a menos que seja achado desviando-se da fé. Portanto, ele pode desviar-se da fé, porque de outro modo esses cânones existiriam em vão. E todos esses cânones falam de um erro pessoal do pontífice, não de um erro judicial. Pois se o pontífice pode ser herético, há de sê-lo somente negando alguma verdade anteriormente definida. Ele não pode ser herético enquanto define por si mesmo algo de novo, pois nesse caso ele não pensa contra algo definido pela igreja. Os cânones citados, porém, falam expressamente de heresia, portanto, não falam de um erro judicial do pontífice, mas de um erro pessoal. Em segundo lugar, digo que aqueles cânones não querem dizer que o pontífice possa errar, mesmo enquanto pessoa privada, mas apenas que o pontífice não pode ser julgado. Contudo, visto que não é de todos certo se o pontífice pode ou não ser herético, por isso eles acrescentam para maior cautela a condição a menos que se torne herético. Então, aonde que está a doutrina católica que os cédios vacantistas estão falando? Aqui está aqui, São Roberto Belamino. E aí ele vai falar da terceira razão aqui, que eu quero que é muito interessante, que diz, Isto é evidente na epístola de Cipriano em Apompeu. Ainda assim, Cipriano não só não foi herético, mas também não pecou mortalmente, pois os pecados mortais não são apagados senão pela penitência. Ainda que se morra pela fé. E no entanto, a igreja cultua Cipriano como santo, embora pareça que ele nunca se arrependeu de seu erro. Isto é confirmado a partir de Agostinho, o qual diz que as igrejas cambalearam sobre essa questão e tanto Cipriano como outros puderam divergir entre si, resguardando a caridade. Até que não foi feita uma definição de um concílio geral. Portanto, Agostinho não pensou que o juízo do romano pontífice fosse indubitável. Vai defender agora Cipriano? De fato, não foi herético, porque nem mesmo agora são considerados manifestamente heréticos os que dizem que o pontífice pode errar. E também, porque sem dúvida o Papa Estevão não definiu como sendo um artigo de fé que os heréges não deviam ser rebatizados. Embora tenha ordenado isso aqui é um capítulo que ele vai falar de São Cipriano que não vem ao caso. Embora tenha ordenado que não fossem rebatizados. Isto é evidente porque ele não excomungou Cipriano e outros pensavam o contrário assim como reciprocamente Cipriano definiu em um concílio de 80 bispos que os heréges deviam ser rebatizados. Contudo, não quis que isso fosse tido como artigo de fé. Ele protestou com eloquência que ele não queria. Por esse motivo separar-se daqueles que pensavam o contrário. Então ele vai responder todo esse tema nesse concílio que teve Cipriano e vai servir para o nosso entendimento também nos dias de hoje. Este concílio fala não de um juízo de fé mas de um juízo de fato. Isto é, das causas dos bispos e presbíteros que são acusados de algum crime. Ora, em caso desse gênero nós confessamos que o pontífice não tem assistência do Espírito Santo pela qual não pode não posso errar. Acresce que não estamos obrigados necessariamente a crer em tudo quanto aqueles bispos digam naquela espístola. Sobretudo porque é sai evidente que eles movidos pelo crime de apinário o qual recorreram ao romano pontífice foram além da medida em suas palavras. E aí ele vai concluir. A última razão o pontífice pode cair em outros erros ou em outros vícios como a vareza ou da soberba e etc. Portanto, ele também pode cair no vício da heresia. Pois Paulo diz que alguns analfragaram acerca da fé porque antes já haviam perdido a boa consciência. Do mesmo modo um papa pode negar a Deus vivendo mal como se vê naquela passagem confessam que conhecem a Deus mas negam-no com as obras. Portanto, ele também pode negar em palavras porque parece ser mais fácil negar em palavras do que em fato. Disso se deduz corretamente que o papa pode por sua natureza cair em heresia contudo não que isso possa acontecer uma vez considerada a assistência singular de Deus que Cristo lhe impetrou com sua oração. Ora, Cristo orou para que sua fé não desfalecesse mas não para que ele não caísse em outros vícios. E daí então ele conduz os outros capítulos e vai falar de história de cada papa que é acusado até inclusive de São Pedro que é acusado que eles erraram cometer heresias. Ele vai falar de cada um cada um deles. Aqui a gente já fez o de Iberi defesa do papado nós iremos também fazer defesa dos outros papas. Mas agora o capítulo principal que eu quero ler é o capítulo 15 que a preposição sumo pontífice tem ou não uma jurisdição verdadeiramente coativa de modo que possa criar leis que obriguem na consciência bem como julgarem por níveis transgressores. Então aqui é o capítulo que vai de contra todos esses que podem reconhecer e resistir. Esse aqui é o capítulo do reconhecer e resistir que todos deveriam ler antes de aderir a essa preposição errônea essa posição errônea. Então a questão é pode o sumo pontífice obrigar os fiéis que creiam ou façam o que ele julgar. Então ele vai falar essa preposição e ele vai dar algumas notas sobre essa questão. Ele não está falando do pontífice enquanto um príncipe temporal de alguma certa província que está promulgando leis ali para os seus surdos como ali no Vaticano ou ali nos Estados Papais naquela época. Então ele aqui vai falar nós estamos falando aqui quando o pontífice está falando para toda a igreja católica. E aqui estamos falando também que é matérias espirituais. Assim como os reis têm em matérias temporais os pontífices em matérias espirituais estão falando disso. às vezes e o pontífice pode promulgar leis eclesiásticas que obriguem verdadeiramente na consciência e punir transgressores ao menos com penas espirituais como mais comunhão suspensão interdição e etc. E o outro capítulo que ele vai falar é sobre o poder temporal do pontífice aqui é sobre o poder espiritual que nos interessa. Então o São Roberto vai falar aqui sobre as leis justas e injustas e se a gente pode desobedecer o pontífice ele aqui vai falar deve-se notar que agradou a muitos heréticos a sentença que ensina não haver na igreja autoridade de promulgar leis que obriguem os fiéis na consciência e ele vai citando cada um dos heréges que defenderam isso de forma mais light de forma mais firme em maior extensão aí ele vai falando quais que são as sentenças desses heréges mas é muito interessante essa aqui os heréges ensinam que não somente o Papa e os bispos não podem promulgar uma nova lei mas que nem mesmo podem obrigar os cristãos a observar a lei de Deus ordenando por autoridade que ela seja observada e se isso não for feito procedendo em forma de juízo contra os transgressores ao contrário eles podem somente exortar demonstrar e repreender mas nunca obrigar e também fala de autoridade que eles querem que o Papa não seja maior que o bispo e o bispo não seja maior que o presbítero aqui se refere a autoridade aí São Roberto vai falar mas na igreja católica sempre foi crido que os bispos nas suas dioceses e o romano pontífice em toda a igreja são verdadeiros príncipes eclesiásticos e podem com sua autoridade mesmo sem o consentimento do povo do conselho dos presbíteros promulgar leis que obriguem na consciência julgar nas causas eclesiásticas a maneira de outros juízes e finalmente punir e ele agora vai provar as três sentenças São Roberto fala pois quem quer as leis do pontífice obrigam na consciência mesmo sem desprezo o escândalo pois quem quer que possa dar leis pode também com seu preceito fazer necessário e bom por si mesmo um ato indiferente mas omitir um ato necessário e bom por si mesmo é um pecado na consciência mesmo sem desprezo o escândalo então até as leis indiferentes a gente tem que obedecer o que é o batismo por exemplo ou a circundição para os judeus eram atos indiferentes mas que eram uma obrigação então nós temos que obedecer é um preceito que foi ordenado e é um ato que ficou necessário à religião porque a obediência ali é necessária e aqui ele continua que existem atrás sobre si próprios a condenação e isso respeita tanto a condenação temporal como a eterna como ensina Crisóstomo Ecumênico Teofilacto Ambrósio e próprio Márcio Calvinista Pedro em comentário essa passagem e isso também se percebe daquelas palavras é pois necessário que lhe estejais sujeitos ou seja isto não é livre mas necessário mas somente pelo temor da ira mas também não somente pelo temor da ira mas também por motivo de consciência compreendei também que vós é necessário obedecer não somente pelo medo da pena mas também pelo medo da culpa na qual incorreis conforme atestado pela consciência depois de várias páginas ele fala já demonstramos acima que do fato que estamos obrigados a obedecer aos superiores se segue evidentemente que estamos também obrigados a observar as leis em nossas consciências mesmo sem a questão do desprezo e escândalo e aqui para acabar de vez depois ele fala em vários argumentos ele vai citar Crisóstomo na passagem de Hebreus 13 Crisóstomo vai comentar essa passagem obedecer aos vossos superiores e sejam-lhes sujeitos porque velam pelas vossas almas como quem há de dar conta delas Crisóstomo então comenta essa passagem diz que é melhor não ter o superior é melhor você não ter o superior do que tê-lo e não lhe obedecer então vou traduzir é melhor você ser sede vacantista do que ser um reconhecer e resistir é o que você está falando vou repetir é melhor não ter o superior do que tê-lo e não lhe obedecer porque aqueles que não tem somente não o tem padecem da ausência da direção pastoral os que o tem e não lhe obedecem padecem aquele mesmo dano e ademais pecam e serão punidos pelo Senhor olha que interessante do mesmo modo Basílio expondo essa passagem diz que uma aposta cresceu a fase o que não vos seria vantajoso vai indicar o grave dano pecado e punição que seguiriam aqueles que não obedecem aos seus superiores pois no texto grego não se diz negativamente isso não vos seria vantajoso mas positivamente isso vos é desvantajoso Basílio interpreta que essa desvantagem ou detrimento é a pena devida pela culpa da transgressão e esses são os testemunhos que queríamos dar a partir das escrituras agora depois de ele falar de várias escrituras que você tem que obedecer ao superior em tudo que ele falar para vocês principalmente fé e moral um papa aí ele vai falar agora sobre a tradição dos padres e olha que interessante e primeiramente vemos que não há quase nenhum concílio que não dê alguma ordem ou faça proibições sob pena de anártema ou deposição de modo semelhante as epístolas dos pontífices que podem ser lidas ou nos tomos dos concílios ou no corpo inteiro ou no corpo do direito canônico estão repletas de preceitos e censuras então ele vai agora tratar dos antigos testemunhos somente de eclesiásticas que os heréges repreendem maximamente diz Basílio todos ouvem o preceito e o acolhem com alegria e aqui uma coisa muito interessante que o Epifânio e o Agostinho colocavam a Hério que era um bispo também entre os heréges porque o Hério dizia que não se devia a Jesuar contudo não para o preceito da igreja mas o que te agrada cada um fazer então só por causa disso já foi chamado de herége por Agostinho e aqui diz São Alberto que é a mesma fala dos luteranos e para finalizar toda lei verdadeira tem força coativa portanto são necessárias na igreja leis eclesiásticas coativas mas não há nem jamais houve na igreja outras leis eclesiásticas a não ser aquelas que os sumo pontífices ou os concílios confirmados pelos sumos pontífices promulgaram com efeito a lei é uma regra das ações humanas constituída imediatamente ou imediatamente por Deus mas desviar da regra é pecar é por isso que Aristóteles diz a lei é uma fala que parte de alguma prudência e alguma mente possuindo força coativa portanto a essência da lei está na faculdade de ter força de coagir e ligar de modo que agir de outra forma seja um pecado Tiago se dirige São Tiago e se dirige a todos os homens enquanto são submetidos a algumas leis e quer dizer que a ninguém é lícito julgar a lei do seu superior visto que há um único legislador e juiz os mandamentos pontíficos e eclesiásticos embora possam ser chamados de humanos entre aspas porque não vem imediatamente de Deus contudo não são chamados de ensinamentos humanos em nenhum lugar das escrituras e não podem ser repreendidos porque não estão em conflito com os mandamentos divinos nem são inúteis e nós dizemos que eles não devem ser antepostos mas sim pôs postos aos preceitos divinos então e agora para finalizar no Bollinger no Boutrina Católica a gente vai lá na parte de moral e lá no 206 deveres dos fiéis para com os chefes da igreja falando do quarto mandamento os fiéis devem ao papa ao bispo ao vigário e a todos os padres em geral respeito religioso obediência assistência esses três são os deveres dos fiéis então no respeito religioso sentimento este que se dirige muito mais ao caráter sagrado que reveste a pessoa do próprio homem e portanto subsiste sempre apesar das faltas e defeitos desses em consequência deixem os fiéis absolutamente de censurá-los de abocanhá-los de chasqueá-los ou caluniá-los a eles votem pelo contrário amor santo indefeso e prático indefeso e prático e profunda simpatia considerem-nos como guias sábios e conselheiros preciosos e aqui da obediência porque devemos obediência porque são representantes de nosso senhor Jesus Cristo e assistência precisamos orar por eles e valer-lhes com todos os recursos e onde está vocês aí da resistência da fraternidade que vocês dizem que é um papo legítimo até ter um papo legítimo vocês devem devem seguir isso senão vocês estão pecando vocês estão agindo contra suas próprias consciências e tentando encontrar vários artimanhas artifícios para fazer esse pecado isso não é católico da parte de vocês se ele é teu papa vocês devem obedecer as encíclicas que ele está fazendo ele está ordenando a vocês ele está acabando com a missa tridentina Taylor Marshall nos últimos dias disse que o papa é herege um vídeo aí dois vídeos Francisco herege e ele ainda sabe ele fala da doutrina do São Roberto Belamino ali no vídeo ele fala ele fala ele sabe que um papa herege não pode ser papa que é ipso facto retirado do seu pontificado por si próprio sem necessidade de nenhum julgamento e ele fica falando um papa herege esse é o respeito e a obediência que vocês têm a um papa que vocês acham legítimo vocês não são católicos não são católicos e vou continuando aqui a doutrina católica do Bolanger Manual de Instrução Religiosa também que é do Obras Católicas agora na primeira parte do dogma ele vai falar aqui do poder doutrinal e infabilidade da igreja sujeito da infabilidade quem que pode quem que tem a infabilidade o papa sozinho ou os bispos em comunhão com o papa os bispos em geral mais o papa em concílio geral é infalível o papa sempre tem que estar ali assistindo então ele vai falar o modo de exercer a infabilidade a igreja pode fazer isso pelos concílios pela concordância unânime dos bispos espalhados pelo mundo todo unidos ao papa é claro que ele fala que os concílios tem que estar acompanhados com sancionados pelo papa legítimo e também pelo papa sozinho falando ex cátedra e o objeto pra quem que vai isso daí vai ser para o objeto direto são todas as verdades reveladas por Deus que vem através da tradição e das sagradas escrituras e o objeto indireto da infabilidade as conclusões teológicas os fatos dogmáticos os decretos relativos ao culto divino e à disciplina quando tornados obrigatórios a toda a igreja então a tradição escustória está entrando aqui na infabilidade as decisões de aprovação de alguma ordem religiosa aprovação de um breviário que significa que está imune de qualquer ofensa contra fé e os costumes a canonização a canonização dos santos importante isso aqui canonização dos santos será que se a irmã Faustina é santa será que se Paulo VI é santo esse aí que acabou com a igreja que fez toda essa confusão será que é um exemplo para ser seguido ou esses santos aí que não tem nem julgamento mais por uma comissão ninguém investiga vai ao bel prazer vão se elegeando os santos acabou de morrer já é santo e nos poderes do Papa aqui ele vai falar o Papa possui a plenitude dos poderes concedidos por Jesus Cristo e sua igreja o Papa é infalível mas em quais assuntos segundo o concílio Vaticano I o Papa é infalível em todas as questões concernentes a fé e aos costumes então ele é infalível em fé e costumes portanto objetos da infabilidade são dogma e a moral acresce que o Papa é igualmente infalível nas questões quer de culto quer de culto quer de disciplina estreitamente relacionados com a fé quando promulga decretos com intenção de torná-los obrigatórios para toda a igreja então Francisco no tradição dos custódios está exercendo aqui a sua infabilidade e vocês vocês estão fazendo o que? isso está escancarado na cara de vocês e vocês não aderem a posição correta de reconhecer um herege na Cátedra de Pedro usurpando essa posição errada de vocês de reconhecer um herege na cadeira é errada não é católica atrasa toda a solução atrasa tudo leva mais almas para o inferno é isso que vocês fazem por respeito humano na maioria na grande maioria das vezes que vocês tradicionais vocês tem toda a doutrina eu estou pegando livros aqui traduzidos em português imagina as pessoas que sabem latim sabem francês tantas doutrinas outros livros para ler ainda mais os padres os padres deveriam as pessoas que foram para a vida sacerdotal deveriam estudar essas coisas aqui isso aqui é a coisa mais importante aonde está o papa aí está a igreja se você não souber aonde está o papa de que adianta você ir lá nessa assembleia de hereges fazendo missa missa herética pagã então estude essas coisas aqui ele explica muito bem três coisas para ser infalível falar como papa falar como doutor da igreja universal definir algo que é questão de fé imoral que é controvertida ou não ou não e definir com propósito de obrigar a igreja inteira então tradições custórias sabem lá eu ordeno francisco ordena que aquele documento seja observado em todas as suas partes ordena francisco exerceu o modo aqui da infalibilidade se ele fosse papa aquele documento é verdadeiro é infalível e aqui ele ainda vai explicar no mais o modo de exercer o papa pode exercer seu poder doutrinal nas definições solenes sobre fé ou aos costumes ou aos costumes por qualquer meio que ele achar que é idôneo pode ser por um livro pode ser por um catecismo pode ser por doutrina dos católicos encíclicas qualquer coisa que seja ofensiva a fé e aos costumes ele põe quando ele proíbe alguma coisa ofensiva a fé ou os costumes as encíclicas são as principais onde ele apresenta normas reprova certas teorias erroneas e arriscadas seja qual for o meio que o sumo pontífice adote aos fiéis suas palavras devem sempre achar por parte de todos o eco mais afetuoso e dócil e a submissão sincera e respeitosa sincera e respeitosa vocês estão aí com essa submissão sincera e respeitosa a tradição dos custódios vocês estão vocês estão não se pode no terreno da disciplina nem nas questões de dogma moral apelar contra o papa para a igreja universal ou para fazer conciliarismo não pode é um mal informado o papa é melhor informado que todos como diz aqui é subterfúgio também apelar do papa que se supõe mal informado então aqui é para o Bernardo Cristo esse povo aí que acha que ah Francisco não está sabendo de nada tadinho, coitado ele está mal assistido olha aqui é subterfúgio também apelar do papa que supõe-se mal informado então essa é a doutrina católica pré-Vaticano II não é essas coisas aí que vocês inventaram vocês veem vocês veem na encíclica que tem algo errado ali que não está de acordo com a igreja de sempre vocês veem isso aí você soma estuda a infiltração da igreja profundamente estuda isso daí e outra você vai lá fora olha para as igrejas inclusive esses dias eu fui tentar falar com o cunhado que era que tinha que é casado com uma filha de um maçom fui falar para ele que a igreja é inimiga mortal da maçonaria ele falou para mim mas como porque quando a gente está lá no churrasco lá no meio no meio da maçonaria metade é padre e bispo aí eu fiquei assim vou ter que dar uma aula de como que foi essa infiltração isso aí está escancarado eles não estão mais escondendo não estão mais escondendo Francisco nessa carta aí da Fratelli Tutti ele ele foi ovacionado pela maçonaria está na cara aquilo ali é um documento maçom acorda gente que isso é só somar 2 mais 2 igual a 4 é só fazer isso olha vou lá estudar a igreja antiga a igreja antiga falava tal coisa eles falavam agora eles falam outra coisa ó então eles estão em contrário isso aí é o que? heresia heresia aí você vai estudando vai estudando infiltração vai estudando nossa olha o que eles mudaram olha o que eles fizeram olha só olha que desrespeito ao nosso senhor olha o que eles estão fazendo com a igreja católica acabando com a igreja católica templos mais horrorosos que existem estão construindo é catecismo falso mundanismo padres não querem ser padres padres estão parecendo é respirador de torcida não fazendo nada sentado no banco o estado está totalmente estão totalmente acovardados de frente ao estado nunca se viu isso na história quando não unidos né na mesma na mesma sintonia para destruir a religião para destruir o amor a Deus acordem acorda gente esse vocês precisam acordar não é muita coisa para se estudar não a gente consegue fazer isso não é questão de opinião também como de ah é opinião teológica é opinião teológica saber se tem um herede lá na cadeira de Pedro você acha que é uma opinião você acha que é uma opinião você acha que não vai fazer diferença na sua fé ou você vai se fingir de ah vai tampar os olhos enfiar dentro da cabeça dentro do buraco igual um avestruz fingir que nada está acontecendo é essa covardia que vocês acham que vão vocês acham que a consciência de vocês está limpa vocês acham que vocês não tem que ler um documento de um papa e obedecer o que ele está falando seguir o que ele está querendo estar em coração e vontade com o papa vocês acham que pode isso um católico é isso foi o vídeo o comentário salve Maria bom dia a todos que Deus abençoe vocês essa semana temos muita muito mais esse ano para muito mais conquistas muito mais apostolados que eu sei que estão vindo aí pela frente e a gente reza por todos vocês que estão aí na dúvida estão aí no caminho de encontrar a verdade porque a verdade liberta e nos faz verdadeiramente católicos verdadeiramente corretos em doutrina e a igreja católica hoje precisa mais do que nunca mais do que nunca de grandes apologetas de padres bispos verdadeiros pessoas missionárias hoje no dia de hoje pensando bem assim é um dos melhores momentos para ser padre para ser bispo porque temos algo para lutar contra totalmente desmascarar o tanto de almas que tem por aí para ser como se fosse uma re-evangelização dos povos desmascarar tantas falcatruas aí que falam dos nossos papas da história por fim salve Maria bom dia a todos São José rogai por nós amém